Olá, meu nome é Hermerson, sei também se tá legal, quero saber Você vai reclamar porque eu tô vestido de pijama, mas olha, foi a hora que deu pra fazer esse vídeo, então... Abafa! Esse é um novo vídeo Bom, por que novo vídeo? Eu tenho esse canal já tem mais ou menos dois anos E desde então tem um monte de gente que fica me mandando perguntas em... O tempo todo E às vezes eu fico com preguiça de responder, respondo só digitando Eu acho que tá na hora de eu começar a responder algumas perguntas Até aquelas perguntas muito idiotas Tem algumas perguntas que são legais, são pertinentes Mas tem umas perguntas que, olha, pelo amor, né? Então eu criei, criei não, copiei, né? Porque a gente vê muito isso nos canais do YouTube e também no Vimeo O hashtag AskEmerson Então se você tiver qualquer pergunta pra mim Ou você pode me mandar essa pergunta através do meu Twitter Que tá aí, coloca na frente hashtag AskEmerson Ou então manda aí embaixo desse vídeo mesmo, tá? Agora se for qualquer pergunta referente à Austrália Por favor, não manda aqui Manda no meu Facebook Você tá vendo agora o interesse Porque essa é uma página específica de todos os meus vídeos Principalmente dos meus canais do YouTube e Vimeo E ali eu tenho a maior paciência do mundo Mesmo sendo super ocupado em responder e tentar te ajudar Bom, mas esse vídeo é Hashtag AskEmerson número 1 Então, vamos começar Eu esqueci de dizer que como eu fiz o amontoado desse monte de perguntas Eu acabei me perdendo e eu não peguei o nome das pessoas Então eu prometo que na próxima vez eu vou pegar nome tudo direitinho Tudo bonitinho pra colocar aqui Mas como essas perguntas tem alguns meses até Quem fez essa pergunta vai saber que a resposta é pra ela Então agora vamos começar de verdade É, Anderson, por que o homem não consegue fazer xixi no centro da privada? Ué, porque se ele fizesse no centro da privada ele não seria homem, né? Ele seria uma mulher O pênis tem uma abertura que é por onde sai o xixi Espera-me por aí vai Quando você fica um bom tempo sem fazer isso Aquilo fecha Aquele canal é assim, ó Aí ele fecha Ele cola Então algumas vezes quando você tá forçando sair o líquido Pode abrir uma parte de cima, uma parte de baixo Aí quando você vê vai água pra tudo quanto é lado Então isso é normal, tá? Posso passar um tempo na sua casa na Austrália? Porque eu não tenho dinheiro? Não Com quantos paus se faz uma canoa? Você toma bomba? Olha pro meu corpo e vê se eu tenho cara de quem toma bomba Francamente, né? Quer namorar comigo? Não Quem é o seu favorito youtuber? Tem um monte de gente Eu gosto de muita gente Então se eu fosse ficar falando aqui Ia demorar anos e anos e anos Mas então se você quiser saber Os que eu mais gostei desde que eu comecei Claro que tem outros que eu vou estar indicando no futuro, tá? Mas se você quiser saber algum dos que eu gosto Dá uma olhada aí no meu canal Que tem canais legais do YouTube Ali tem alguns dos que eu gosto Mas que porra é o seu canal? No canal é essa porra Quais as formas geométricas da bandeira do Brasil? Que? Você é rico? Ah, rico eu? Para, meu Tá me chamando de pobre? Eu sou milionário Quanto é 2 mais 2? 4 Você assiste novela? Assisto Eu gostava muito de novela quando eu era moleque Porque era uma forma de estar sempre perto dos meus pais Depois quando eu cresci eu comecei a achar muito chato Aquele negócio que nunca acabava Mas morando na Austrália Assistir novela brasileira é uma forma de estar em contato com a minha cultura Então gosto Solteiro ou casado? Chico Chico no fubá Emerson Namoro ou a distância dá certo? Dá E também não dá Você já teve um? Já Já tive namoro à distância E posso te garantir que foi a melhor coisa da minha vida Até porque Tem horas que você quer estar mesmo longe da pessoa E aí é ótimo E quando você tem esse namoro à distância Você não está o tempo todo junto Então sempre que vocês estão juntos Vocês estão namorando É uma delícia É tudo de bom Delícia Emerson, você é ateu? Não Você é religioso? Não Aí você deve estar se perguntando Então que porra que você é? Eu acredito em alguma energia Se o nome dessa energia é Deus É luz É sol Whatever Eu acredito sim que tem alguma coisa Que faz com que tudo isso aconteça Com que a gente tenha vida Enfim Mas eu ainda acho que eu sou muito verde pra entender o que é isso Quem sabe no futuro, né? Emerson, você pode me dar um conselho? O melhor conselho que eu posso te dar é Ria dos seus defeitos Porque o dia que você entender que você não é perfeito Você vai ser uma pessoa muito mais completa E muito mais feliz Tem algum grupo musical que você sente saudade? Ó, já até sei que você vai estar me chamando de velho Mas teve um grupo que marcou assim a minha época em que eu era criança Chamado Metro Eu não sei se a música se chamava assim Mas era E no balanço das horas, tudo pode mudar Eu adorava esse grupo O grupo acabou, enfim, deixou toda essa multidão órfã Mas eu adorava o grupo Metro Emerson, por que você é tão besta? Né, você que é besta tá me perguntando isso? Quer ser meu amigo? Não Emerson, você pode me indicar no seu próximo vídeo? Não Você gosta de funk? Não Você quer virar político? Não Emerson, quem é uma mulher bonita? Olha, sem sombra de dúvida Palmirinha Onofre Né, minhas amigas? E a última pergunta desse vídeo é Emerson, por que você é tão feio? Bom, é isso Então, eu vou repetir mais uma vez Se você ficou satisfeito, ótimo Se você não ficou satisfeito, ótimo Também E se você tem qualquer uma pergunta Que seja aleatória Nada referente à Austrália Que talvez eu consiga responder Deixa aqui embaixo com o hashtag AskEmerson Ou então no meu Twitter Que você tá vendo Hashtag AskEmerson Então é isso Espero que você tenha gostado Muito obrigado pela sua audiência E a gente se vê no próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri